Olá pessoal, hoje estamos aqui em Toque Toque Grande, junto à comunidade, uma ação da Prefeitura Municipal de São Sebastião, em parceria com a Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente e do Social. Aqui estamos ofertando na saúde vacinação, teste rápido, confecção e regularização de cartão SUS, inclusive impressão do cartão SUS, ofertando vacina à população, o CCZ com vacinação para os animais, para os pets e também oferta de ração, também suplemento alimentar para as crianças, aferição de sinais vitais, entre também pesar e medir as crianças. Estamos com o pessoal das sedes regularizando o cadastro único, fazendo nova busca e regularização desse cadastro e também o meio ambiente, onde ele trata juntamente com a comunidade pesqueira, com o meio ambiente, a plantação de árvores, enfim. Fiquei que a população estava meio desassistida e aí acabei fazendo contato com a Maria Angela, que é a adjunta secretária da saúde e achei que era importante ter essa ação aqui, porque eu vi aqui em outros lugares estavam acontecendo as ações e Toque Toque não estava acontecendo, então a gente conseguiu armar a ação aí que está bem bacana. Veio o pessoal da CCZ, fundo social, a equipe da saúde, pesca e meio ambiente aí para Toque Toque, para dar apoio para a população geral aqui. E fico assim bastante satisfeita com esse movimento que a saúde de São Sebastião promove aqui, com todo esse serviço à disposição dos moradores, depois do evento trágico da tempestade do carnaval. Temos aqui hoje veterinários, pessoas da saúde, pessoas do meio ambiente, prestando serviço de excelência para nós que nesse momento estamos mais necessitados do que sempre estivemos. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível!